Por que você é tão alto? Ai amor, reclamou com Deus. Nós demos uma coisa que vai ser muito melhor, vocês vão curtir muito mais. Porém... Tem gente mais clara, mas Deus... Eu não sei fazer essas coisas. Como é que vai? Peraí, você clica aqui? Essa é a Camila, gente. É assim, entendeu? Bom, e aí o que acontece, gente? Pra gente não deixar vocês na mão, nós estamos indo no lugar que é muito super disputado, que é a Casa Time Brasil, que é onde vão todos os atletas. Hoje vai estar o menino que ganhou a medalha para o salto com o Vara, não sei o que. Com celebridades e vai quem mais? Tiaguinho, marido de quem? Fernanda Souza, que a gente ama, não é não? Beijo em Fê. E a gente tá indo pra lá se divertir um pouquinho, dançar um pouco. Vai ser mara. Porque hoje a gente já fez aula, né? A gente fez aula de dança hoje, já praticamos, e agora a gente vai dançar na pista. Eu vou aproveitar que eu tô com essa roupa aqui do Brasil, vou fazer alguma coisa, né gente? Palhaçada! Vambora! Ei, pessoal, chegamos aqui no Espaço Time Brasil, que é no Shopping Via Park. Cami toda metalizada, entendeu? E eu aqui, que nem uma palhaça vestida de Brasil. Ai, para, tá linda, senhor! Olha que mara! Time Brasil! Então vamos lá agora encontrar a Heloísa, que organizou tudo aqui pra gente, não é não? Yes! Bora! Vocês não estão entendendo, tem vários medalhistas olímpicos aqui na Câmara. Será quem a gente vai encontrar? Ah, mas a gente vai encontrar porque a gente vê que eles não pegasse povo! Será quem? Eu prometo que você... Será quem? Será quem? Será quem? Ah, não vou falar não! Cada noite tem... Mas eu vou falar que tem um medalhista de ouro olímpico. Já dei a dica, hein? Eles vão adorar. Eu já dei. Você tá pensando no que a gente vai fazer com eles? Vai lá! Olha aqui que mara, ó! Sensacional! Bom, vamos ver qual é! Bom, pessoal, eu e a Camila estamos super felizes, né, Camila? Estou emocionada de sua voz deles! Campeão olímpico, meu Deus do céu! Nosso herói! Nosso herói olímpico! Estamos aqui na Casa Time Brasil com Thiago Brás, da Silva, o nosso ganhador, no salto com o Vara. Um feito inédito, né? Sim, eu acho que o Brasil foi um fantástico, mas o que aconteceu? Sim! Tive muito de novo, eu acho. É... Três, eu queria imaginar o quanto você se esforçou pra estar ali. E na hora ali eu me emocionei, eu... Eu fiquei imaginando o que passou pela sua cabeça naquele momento. Você viu o que eu venho no outro? O que que passou quando você... Nesse momento? Eu acho que é o momento mais maravilhoso, mais especial. Eu queria agradecer na vez de todos aqueles fãs que nós tivemos. É... 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 É um mapa fantástico, né? Tanto que o melhor do mundo eu trabalhei, então... É... 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 Não é tão fácil, não. Foi bastante honrado, né? E abençoado. É... 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 Parabéns. Parabéns. Mas isso aqui tem que estar aqui, ó. Parabéns. É... Tem que estar no bolso, não. Bom, cara, muito, muito obrigado. Obrigado. Foi lá no prazer. Nós estamos super felizes e curtimos muito esse seu feito. Obrigado. Obrigado. Eu agradeço. Eu que agradeço a todos. Obrigado a eles. Obrigado. É isso, pessoal. Estamos aqui, ó. É olímpico. Olha lá. Gente, a Adriana que eles estão assim. Você é bom mesmo nisso? Dá pra entender agora? Que isso, né? Dá pra entender agora. Como assim? Olha, você não vem que não tem. Sabe aquelas pessoas que eu vim pra pedir pra tirar uma foto da gente? A gente para. Ai, peraí, Eduardo. Ai, peraí, não sei o quê. É foto é filme. É foto aí tão nervoso, né? Gente, mas essa câmera que você tem invocada, né? Essa é avocada. Gente, vamos falar. Ela é deusa de verdade. Mas ela sempre foi deusa, né, gente? Desde que eu me entendo por gente. Mas aí, hoje, eu conheci pessoalmente. Finalmente. Você me conheceu e você me garantiu que vai me maquiar no grande seu seu filho. Vamos maquiar. Sim, mas a Cami, quando ela firme um compromisso, quando a Cami firme um compromisso, ela cumpra, entendeu? Ela enfrenta as pessoas. Nossa, amor. Na internet, então, não tem como mais voltar atrás. Mas, Adriana, me conta aqui. Conta dessa emoção que você tá com o programa no Fox Sports, né? Sobre Olimpíadas. Já me contou que só falta correr, né? Não, não. Eu só copo toda a obra aqui, minha gente. Eu tô aqui no Team Brasil. Aí vou ter entrevista com o Thiaguinho. Depois eu volto lá. Passou o tempo na maturada. Se confiar eu entro lá em quadra. Bato um burro com as meninas. Amanhã tem futebol dos meninos. Maravilhosa. E entrou aqui com a gente, gente. No caso do Mila. Eu tô batendo em todos os contos de bola. Porque assim, na Olimpíada no Brasil, a gente só vai ter uma vez na vista. Não vai ter mais de novo, não, gente. Acho muito difícil. Cara, eu tô curtindo tudo que eu posso. Porque, além de tudo, tem que deixar uma coisa clara. Você aí fica achando que tá ouvindo. Que? Brasil não pode. Brasil pode sim. Deve. Não só pode, como deve. Lindo. Lindo. Tá tudo lindo. É maravilhoso. Eu fui no Maracanãzinho assistir o jogo de vôlei. Foi a coisa mais tranquila do mundo. Não foi? Você foi também. Foi incrível. 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 Mas a repórter da Vox fez uma matéria usando o transporte público pra chegar no jogo. Então assim, o que a gente espera é que isso continue assim depois das Olimpíadas. O Rio precisava disso, né, gente? É demais. Dá orgulho de ser brasileiro. Dá orgulho de andar às vezes no Rio de Janeiro. Tá tudo lindo por aqui. Então, esquece essa gente do mal. Essa língua desse tamanho do povo agora meteu o pau. Tem que ver o apaldir nossos atletas. A gente é orgulha de você, amor, que tá fazendo um trabalho lindo nessas Olimpíadas. Obrigado por falar com a gente. Ai, é um prazer, né? Estamos super felizes. Obrigado, nada. Quando se inscreveram na lista dos seus filhos? Isso mesmo. Ó, manda se inscrever lá, Camila. Eu compro a Camila. Eu compro a Camila. Eu compro a Camila. Eu estou aumentando. Eu vou bater o 100 mil. Não, você já tá no caminho. Não, mas eu quero fazer esses milhos que vocês fazem. Vocês devem fazer. Frequência. Vou fazer 100 mil, agora vai dobrar. Frequência. Vamos agora com a Camila, amor. Manda para o seu seguidor seguir. Vou mandar. Manda todo mundo seguir. Se você me seguir, ela vai te seguir. Não, vamos fazer assim, bloquear. Ah, se inscreveram. Eu também passei aqui, ó. Vem cá também, gente. Ele é o nosso chefe. Eles estão em movimento olímpico. Vamos botar aqui para a Lúcia. Tem muita coisa de moda aqui. Agora, a moda é ser olímpico. Não é? É isso mesmo. Agora nós somos olímpicos. Agora nós somos olímpicos. Eles são olímpicos. Sim. Em breve. Então escrevam aqui já. Eu assino embaixo que vocês sabem que eu tenho que assinar, tá? Porque sem meu OVH não funciona. Obrigado, Dries. 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 Camila teve a pachorro. Que ele me chamava de gordo, gente. Porque eu fui sentar aqui com quem, gente? Simplesmente com o Chico. Entendeu? Abrega Olímpico. Aí, falou que não vai... Vai se aonde. Vai se aonde. Vai se aonde. Aí, tá vendo? Agora é fome todo mundo, ó. É pau de selfie praticamente, entendeu? Nós estamos super felizes de estar aqui com o Chico, gente. que é a lenda olímpica, a gente torceu, curtiu muito, e aqui é a namorada dele também, que foi emocionada. A esposa? O criógrafo do Faustão, tá bom, meu bem? Aqui a gente só trabalha com coisa muito rara, né? Mas obrigado, Chico, pelas alegrias. Obrigado, obrigado mesmo, obrigado, do coração, toda a torcida, toda a energia, tamo junto, e aí, beijo, beijo, beijo.